Na pílula de saúde de hoje, nós vamos conversar sobre o alendronato. E eu vou responder as principais perguntas que me fazem sobre esse medicamento. Pra que serve? Pra que é indicado o alendronato? Como ele age? Como se toma? Quais os efeitos colaterais do alendronato sódico 70mg? Qual o melhor horário pra tomar o alendronato? Dizem que é importante fazer jejum, mas quanto tempo de jejum pra tomar o alendronato? Por que não pode deitar depois de tomar o alendronato? E principalmente, quando que eu não devo usar? Quais as contraindicações dessa medicação? Quando que meu médico deve evitar me prescrever essa medicação? Você sabe todas essas respostas? Então fica ligado e fica ligado que o vídeo começa agora e eu vou responder essas perguntas aqui pra você. Eu sou o Carlo Cunha, sou médico de família e essa é a minha pílula de saúde de hoje. O alendronato de sódio é um medicamento da classe dos bifosfonados. Ele é utilizado no tratamento da osteoporose. E isso já responde nossa primeira pergunta. Pra que que serve? Pra que que ele é indicado? O alendronato de sódio é indicado no tratamento de pessoas com osteoporose. E não pense que é só pra mulheres, não. O alendronato é indicado no tratamento da osteoporose para mulheres no período pós-menopausa e para homens com mais de 50 anos e com diagnóstico confirmado de osteoporose. E pra essas pessoas com osteoporose confirmada, homens com mais de 50 anos e mulheres no período pós-menopausa, é claro que sua médica ou seu médico vai prescrever. Mas a posologia recomendada é de um comprimido de 70mg por semana. E isso já responde a pergunta de como se toma. E outra coisa, o alendronato não deve ser partido, aberto ou mastigado. Você deve engolir ele com bastante água para ele passar pelo esôfago o mais rápido possível e ir direto para o estômago. E a principal ação demonstrada nos estudos é que o alendronato, assim como outros medicamentos dessa classe, mostraram uma redução de 40% a 70% no risco de fratura vertebral e uma redução de 40% a 50% no risco de fratura de quadril. Uma pausinha bem rápida para te pedir que, se você estiver gostando desse vídeo e do conteúdo aqui do canal, deixa seu like, se inscreve se ainda não for inscrita ou inscrito e encaminha para aquele familiar ou amigo que você considera que possa ajudar. Lembra que o objetivo aqui do canal é fazer as boas informações em saúde, informações preventivas, chegarem e ajudarem um número cada vez maior de pessoas. Faz isso. Eu te agradeço imensamente. Mas agora eu quero te falar de uma coisa muito importante. A parte mais importante do vídeo vem agora. Existem alguns cuidados que você deve ter ao tomar esse medicamento. O primeiro deles é tomar em jejum pela manhã, após levantar. Esse jejum deve ser entre 30 a 60 minutos antes da primeira refeição matinal. Mas em hipótese nenhuma, faça a estratégia de deixar ao lado da cama, acordar, tomar o medicamento e continuar na cama, já que você precisa fazer o jejum. Não faça isso. Eu já vou te explicar por quê. Mas só para complementar. Você precisa tomar em jejum e com um copão de água. Um copo bem cheio de água, 250 a 300 ml de água pelo menos. Isso vai fazer com que o alendronato tenha uma melhor absorção. Tome somente com água. Outras bebidas, inclusive água mineral com gás ou outros alimentos e alguns medicamentos reduzem a absorção do alendronato sódico. E o alerta que eu dei há pouco sobre não se deitar em hipótese nenhuma após tomar essa medicação, pelo menos por 60 minutos e até fazer a primeira refeição, tem a ver com o potencial de irritação que esse medicamento pode causar no esôfago. Se você não seguir essa orientação, isso pode aumentar a chance de reações adversas no esôfago. Uma dessas reações adversas pode ser, inclusive, úlcera de esôfago. Então fica atenta e fica atento a isso. Essa orientação é tão importante que, inclusive, pessoas com doenças gastrointestinais devem ter seu uso limitado ou até evitado. Pessoas com hernia de ato, estenose ou varizes de esôfago e também doença de Crohn. Se você apresenta alguma dessas condições, é sempre importante informar seu médico para que ele possa orientar a melhor prescrição para você. Outra coisa importante que você deve saber é com relação à questão de tratamentos dentários. Quando você utiliza o alendronato para o tratamento da osteoporose, isso acaba inviabilizando a realização de implantes dentários, caso você venha a necessitar desse tipo de procedimento. E essa impossibilidade fica pelo menos por um ano após a suspensão do uso desse medicamento. Essas eram as principais informações que eu queria te passar nesse vídeo sobre o alendronato. Eu espero que tenha sido útil para você. E se foi útil para você, você já sabe, né? Pode ser útil também para outras pessoas que você gosta. Então, encaminha para essas pessoas. Você estará me ajudando a fazer com que essas informações de saúde cheguem cada vez mais longe em um número maior de pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou Carlo Cunha, sou médico de família e essa foi a minha pílula de saúde de hoje.